E eu me venho a cada vez de ficar Cê não vai ser de mim, cê vai ser da conquista Ah, agora, 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 fico nessa casa Dou um sorriso e um choro no doido Cê vem aqui e me abre o som errado Toda me acertar, pra levar de novo Eu mestre, não aprendi, a bala não foi É que eu gostei Ah, agora, 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 fico nessa casa Dou um sorriso e um choro no doido Cê vem aqui e me abre o som errado Toda me acertar, pra levar de novo É um pedido aprender a amar, não vou Mas eu vou todo